aqui na filha do produtor a gente vai criar um produto digital tá eu vou estar mostrando aqui é um produto que eu criei eu vou estar tirando base desse produto o que a gente vai fazer vou estar abrindo aqui uma outra página uma outra guia e a gente vai escolher o nome de produto tá igual nesse caso aqui eu tenho aqui 200 receitas fit né a gente ainda vai escolher o nome do nosso produto você pode escolher o nome do produto que você desejar tá a gente vai aprender a pesquisar palavras tá que estão sendo buscada tá lá no Google lá no YouTube para gente poder tá criando esse produto tá a gente vai ter um projeto igual a esse aqui ó igual eu coloquei aqui a 200 receitas fit esse é o nome de produto tá que eu escolhi aqui e aqui eu tenho aqui ó 50 é sobremesas fit sem receitas low carb 50 receitas de suco né e aqui eu tenho aqui um e-book de bônus então é assim que a gente vai fazer tá é assim que dá certo você coloca o nome de um produto e você coloca vários PDF aqui como produto fica muito mais fácil você vender assim e a gente coloca lá um PDF de bônus então aqui nesse caso aqui eu tenho que 200 receitas fit que é o que é o nome do meu produto eu tenho aqui 50 receitas aqui eu tenho 100 receitas então dá 50 mais 100 150 né eu tenho mais 50 aqui que dá 200 200 receitas fit tá e aqui eu coloco um bônus eu vou mostrar a página de vendas que eu criei para esse produto aqui essa página aqui ó e ao decorrer do curso depois que a gente vai criar o nosso produto a gente vai criar uma página igual a essa então a nossa página vai ficar assim ó e aqui tá os produtos ó tá vendo ó 50 receitas de suco detox sem receitas fit low carb e 50 sobremesas fit e aqui estão os bônus tá então é no caso desse produto aqui eu coloquei três bônus ó então tudo isso aqui é PDF ó tá ele faz parte de um produto só então é isso que a gente vai aprender a gente poder fazer aqui no curso e aqui tá toda a estrutura da página não se preocupe que a gente vai ter todo esse layout pronto para a gente poder tá pegando a nossa página de vendas depois a gente vai aprender a contratar um vídeo de vendas igual a esse e a gente vai aprender a contratar os depoimentos para a gente tá colocando na nossa página de vendas beleza eu vou tá abrindo aqui é o hotmart aqui é o mercado de afiliação da hotmart quando o nosso produto estiver pronto o nosso produto vai estar aqui no mercado de afiliação eu até abri uma página aqui fiz uma pesquisa aqui desse e-book que eu criei tá vendo ó eu digitei 200 receitas fit e tá aqui meu e-book ó esse é o e-book que eu criei então é o nosso produto ele vai estar aqui ó então o objetivo aqui do nosso curso é a gente criar um produto produto digital igual a esse e colocar aqui no mercado de afiliação e o objetivo qualquer objetivo disso é a gente ter pessoas fazendo vendas para a gente tá vou tá abrindo aqui ó e como é isso quando a gente cria um produto digital aqui na hotmart a gente não precisa necessariamente tá vendendo esse produto as pessoas vão começar a acessar o seu produto e vão começar a se afiliar ao seu produto a gente tá onde a gente tem uma grande vantagem de ter pessoas vendendo para a gente esse produto aqui mesmo ó eu vou tá abrindo aqui eu vou tá vindo aqui no menu à esquerda tá eu vou clicar aqui meus afiliados e eu cliquei aqui no menu também tá mostrando para vocês o tanto de afiliado que eu já tenho nesse esse produto aqui tá só nesse produto aqui eu tenho 879 registro né que são 879 afiliado ou seja são 879 pessoas fazendo vendas para mim tá então nesse não necessariamente eu preciso fazer vendas então as pessoas vão fazer vendas para mim tá então esse é o objetivo aqui no nosso curso é a gente criar o nosso produto cadastralho aqui na hotmart onde as pessoas vão se afiliar ao nosso produto e fazer vendas para a gente tá então isso é muito bom para a gente que é produtor então você pode vender como afiliado e você pode ter afiliado vendendo para você você aumenta muito a chance de você ganhar dinheiro aqui na hotmart tá bom essa aula vai ficando por aqui tá espero vocês até a próxima aula falou